Oi pessoal, sabia que nem toda fruta é fruto? Mas Ju, como que eu vou saber quando é fruto e quando não é? Pois bem, para ser considerado um fruto, a gente tem o desenvolvimento do ovário da planta. Sim, as plantas têm ovários. Lembra daquele vídeo que a gente explica como que as plantas nascem? Se não, corre lá para assistir logo em seguida desse. Um fruto, ele é considerado simples ou então verdadeiro quando se tem o desenvolvimento de um ou mais carpelos. O carpelo, ele é um órgão reprodutivo e nele nós temos o estigma, o estilete e o ovário. Dentro desse ovário, a gente vai ter óvulos. Já os óvulos vão ser considerados nossas sementes. A gente acaba considerando popularmente que tudo aquilo que é suculento ou mais adocicado é considerado fruta. Mas biologicamente não são todos frutos, uma vez que para ser fruto ele precisa ter sido desenvolvido no ovário da flor. E assim como tudo na biologia, a gente também tem um nome para esses frutos. Os pseudofrutos ou frutos acessórios se desenvolvem a partir da flor, mas não do ovário. Por isso, eles não são considerados frutos verdadeiros. Vale lembrar que os únicos tipos de planta que conseguem desenvolver frutos são aquelas que apresentam flores. Portanto, apenas as angiospermas são capazes de desenvolver frutos. Mesmo esses frutos sendo considerados verdadeiros ou não. Mas isso eu vou deixar para o Lucas conversar melhor com vocês. Agora que a Ju já ensinou para vocês a diferença entre fruto e pseudofruto, vamos conhecer os tipos de pseudofruto que existem. Os pseudofrutos podem ser classificados em simples, compostos ou múltiplos. Para explicar melhor para vocês, eu vou usar o auxílio do modelo dessa flor. Essa daqui é uma flor de maçã, mas eu vou usar ela como um modelo mais geral para poder explicar as estruturas das flores e de onde que os pseudofrutos vêm. Os pseudofrutos simples podem ser originados do receptáculo ou do pedúnculo floral de uma só flor. O pedúnculo floral é essa parte aqui da flor, é o cabo que a gente conhece, que vai dar a sustentação da flor. Já o receptáculo é essa parte mais alargada do pedúnculo, que vai dar o suporte para que as estruturas da flor cresçam. Um exemplo de pseudofrutos simples é o caju. O caju, essa parte mais carnosa aqui dele, ele vai se originar do pedúnculo floral, o cabo da flor. E o que seria o fruto verdadeiro do caju então? O fruto verdadeiro do caju é a castanha, só essa partezinha aqui dele. Aqui é o fruto verdadeiro e aqui dentro que vai ter a semente, que é a castanha, que geralmente é torrada e a gente come. Outros exemplos de pseudofrutos simples são a maçã e a pera. As duas vão se originar do receptáculo floral, que é essa parte aqui onde vai ter o ovário. E aqui é essa partezinha do meio, onde vão ter as sementes, é que vai ser o fruto verdadeiro. Então toda essa parte aqui é um pseudofruto. E essa partezinha aqui vai ser onde a gente encontra o ovário e a semente. Os pseudofrutos compostos, eles vão se originar do receptáculo de uma flor com vários ovários. Vários ovários, diversos ovários. E um exemplo é o morango. O morango é um pseudofruto composto. E onde estaria o fruto verdadeiro do morango? O fruto seriam esses, tipo esses caroços amarelos. E eles são chamados de frutículos, que são vários na superfície do morango. Já os pseudofrutos múltiplos, que também podem ser chamados de infrutescência, eles serão constituídos pela junção de mais de um ovário de diversas flores juntas. E a esse conjunto de flores nós damos o nome de inflorescência, que são várias flores juntas pelo mesmo pedúnculo, ou seja, pelo mesmo carro. Alguns exemplos de pseudofrutos múltiplos são a amora. Na amora, cada uma dessas esferas aqui, que nós denominamos de frutículos, serão os frutos verdadeiros. E juntos eles formarão o pseudofruto amora. Outro exemplo de pseudofruto múltiplo é o abacaxi. E no abacaxi, onde estão os frutos verdadeiros? No abacaxi, os frutos verdadeiros são representados pela casca dele, essa parte amarela. E cada um desses aqui, que é o fruto verdadeiro, nós denominamos de frutículos, como eu já disse. E juntos eles formarão o abacaxi, que é um pseudofruto. Por último, um exemplo de pseudofruto múltiplo, que apesar de não ser nativo do Brasil, é bastante conhecido por aqui, é a jaca. A jaca, dentre os frutos e pseudofrutos, ela é conhecida como o maior do mundo. E esses pseudofrutos podem pesar de 3 a 15 quilos, mas em raros casos podem chegar até 60 quilos. Na jaca, os frutos verdadeiros serão representados por cada um desses gomos aqui. E é dentro deles que nós encontramos as sementes. Então, o conjunto desses gomos, que denominamos frutículos, formarão a jaca, esse pseudofruto enorme. Bom, então, esses são alguns exemplos de frutas que não são frutos. E aí eu deixo um questionamento para vocês. Com quantos pseudofrutos se faz uma salada de frutas? Boa, Lucas! Vamos colocar nossos conhecimentos em prática? A gente desafia a nos contar aqui nos comentários quais são as frutas que você usa, quais são considerados frutos, quais são considerados pseudofrutos. Explica aí pra gente. Não esquece de clicar em gostei, caso vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de compartilhar com os amigos, com a família. Tenho certeza que todo mundo vai adorar saber essas curiosidades que só a botânica pode explicar. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!